Olá, queridos espectadores do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos explorar um tema relevante para muitas pessoas que enfrentam desafios autoimunes, a polimialgia reumática. Esta é uma condição que afeta principalmente os idosos e pode causar dor e rigidez nas articulações, impactando significativamente a qualidade de vida. Vamos entender o que é a polimialgia reumática, seus sintomas, diagnóstico e opções de tratamento. O que é polimialgia reumática? A polimialgia reumática é uma condição inflamatória caracterizada por dor e rigidez nos músculos e articulações, principalmente nos ombros e quadris. Embora sua causa exata não seja totalmente compreendida, acredita-se que envolva uma resposta autoimune. Sintomas e impacto na mobilidade Discutiremos os sintomas comuns da polimialgia reumática, que incluem dor nas articulações e músculos, especialmente de manhã, rigidez prolongada, fadiga e perda de apetite. Destacaremos como esses sintomas podem impactar a mobilidade e as atividades diárias. Diagnóstico diferencial e avaliação médica Abordaremos o processo de diagnóstico da polimialgia reumática, que geralmente envolve exames de sangue para medir os níveis de inflamação e avaliação clínica para descartar outras condições que podem apresentar sintomas semelhantes. A importância de buscar orientação médica para um diagnóstico preciso será enfatizada. Tratamento e corticosteroides Exploraremos as opções de tratamento para polimialgia reumática, com destaque para o uso de corticosteroides, que são frequentemente prescritos para controlar a inflamação e aliviar os sintomas. Discutiremos também a necessidade de monitoramento regular, considerando os efeitos colaterais associados ao uso prolongado de corticosteroides. Estilo de vida e suporte médico Discutiremos a importância de um estilo de vida saudável, incluindo exercícios leves e uma dieta balanceada, como complemento ao tratamento médico. Além disso, abordaremos a necessidade de suporte médico contínuo para ajustes na medicação e acompanhamento dos sintomas. Finalização e encorajamento Encerraremos este episódio lembrando a todos que enfrentam a polimialgia reumática da importância de buscar apoio médico e seguir o plano de tratamento recomendado. Se este vídeo foi útil, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aqueles que possam se beneficiar e se inscrever para mais conteúdo relacionado a condições autoimunes. Estamos aqui para apoiar você em sua jornada. Até a próxima, e lembre-se, estamos juntos para viver além das adversidades. E lembre-se, estamos juntos para viver além das adversidades.